Olá! Hoje vamos fazer o pedinho de Abado de Periscos em casa. Esta receita foi criada pelo Sr. Manuel Rebelo, que era um Abado da Zona de Periscos. É reconhecido por muitos especialistas como um dos maiores cozinheiros portugueses do século XIX. Na sua longa vida de 96 anos, Abado de Periscos escreviu várias refeições para a realeza, para ministros e para a aristocracia em geral daquela altura. Segundo a história, ele ofereceu esta receita a um mosteiro em Braga para a poderem confeccionar. Tradicionalmente era feito num tacho de latão ou em cobre, o que distingue este pedinho de todos os outros é a adição de tossinho de presunto à calda de açúcar, que é necessária para a confeção. Hoje em dia normalmente são feitas assim em formas de alumínio grandes, que podem ser cozinhadas em banho-maria no forno ou então diretamente num tacho tapado. Já eu vou fazer assim numas mais pequeninas. Vamos então agora ver como se faz. Para esta receita vamos precisar de 6 ovos, mais concretamente 6 gemas, 20 mililitros de vinho do Porto, 80 mililitros de água, mais 300 mililitros de água, 120 gramas de açúcar, mais 240 gramas de açúcar, uma raspa de limão, um pau de canela e 20 gramas de tossinho de presunto ou então um presunto com bastante gordura. Vamos começar por fazer um caramelo em que vamos adicionar os 80 mililitros de água e os 120 gramas de açúcar até atingir o ponto caramelo. E adicionamos o caramelo às nossas formas e vamos espalhá-lo até ficar tudo bem coberto com o caramelo. Se for necessário podemos utilizar uma espátula para ajudar. Separar as nossas claras e as nossas gemas. Agora no outro tacho vamos adicionar 240 gramas de açúcar e 300 mililitros de água, mais o pau de canela, a raspa de limão e o nosso presunto. Vamos fazer uma calda de açúcar até atingir 104 graus e passar por um coador. Agora vamos misturar às nossas gemas o nosso vinho do Porto, muito devagar para não incorporar ar na mistura. Agora vamos adicionar em fio, misturando sem adicionar ar, a nossa cala de açúcar às gemas. Voltamos a passar por um coador e colocamos as nossas formas com o caramelo num tabuleiro e adicionamos o nosso recheio. Cobrimos todas as nossas formas com papel de alumínio e cobrimos um terço da nossa forma com água. E levamos ao forno pré-aquecido a 180 graus durante 25 minutos. Depois de saírem do forno, os nossos pedins devem ter ficado um pouco gelatinosos e agora deixamos arrefecer para os podermos desenformar. Como é que acham que ficaram? Até os nossos pedins ficaram assim. A nossa sobremesa, apesar de ser uma sobremesa intensa, deve ter um sabor sedoso e deve ter as notas da canela, do limão e do presunto. Não se esqueçam de passar pelo meu Instagram, TikTok e pelo blog e já sabem, espero que gostem e bons cozinhados!